Sempre soube que seria feliz ao seu lado, você sempre foi o meu sonho de amor, mas não tinha noção de que seria muito melhor do que tudo o que um dia eu imaginei. É bom demais te amar e viver toda essa felicidade que a vida nos oferece. É muito bom sentir o amor de verdade olhando no fundo dos seus olhos. Eu sei que a nossa conexão é de outras vidas, porque nossos olhos se encontraram pela primeira vez como se já nos conhecêssemos antes. Foi como se eu estivesse encontrado quem eu sempre procurei, quem eu sempre esperei. Mesmo sem perceber, como se tivesse me perdido de alguém em outra vida e só agora achei. E por isso, tudo foi tão fácil e fluído com você. Não tinha como ser diferente. Sou feliz ao seu lado, meu amor, porque você sempre foi o meu sonho de amor. Você é a minha alma gêmea, por mais que você ache isso um clichê. É quem me inspira a falar de amor todos os dias. É quem incentiva e me faz ser eu mesmo, sem medo de ser feliz. Somos dois apaixonados. Olha, te conhecer realmente fez de mim um homem muito mais feliz. E tudo isso não é coincidência, não é acaso. É assim uma descoberta e só não estávamos plantados no mesmo vaso, mas você e eu somos o par perfeito. Fica ao meu lado, meu bem. Fica comigo pra sempre, vai. E deixa, deixa o medo de lado e vem ser feliz comigo. Nada me faz mais viver feliz do que viver com você. Pois estar com você é o que de melhor pode acontecer na vida de qualquer pessoa. É o que de melhor aconteceu na minha vida. E eu peço a Deus que seja assim pra sempre. Você é a minha alma gêmea. As pessoas podem dizer que não existe isso de alma gêmea. Mas dizem isso pois não conheceram a gente. Somos feitos um para o outro, não acha? Quero sempre, meu bem, te fazer feliz da melhor forma possível, no momento exato. Por isso dizer que te amo mais do que tudo é tão natural pra mim. É que eu nunca me esqueço de dizer isso pra você, pois eu te amo mais do que tudo. E nada me faz mais feliz do que viver esse sublime amor ao seu lado. Você é o meu presente de Deus. E o nosso amor é a minha maior preciosidade. Meu tesouro mais valioso. Meu bem maior. Ter você todos os dias, sabe, é tão bom. Eu tenho em minha vida uma mulher como você. Por você, isso é tão gratificante, meu bem. Você me completa de várias formas possíveis. Você me faz um homem feliz. Abençoado. E com você eu não tenho dúvidas de que o mundo é perfeito e a vida é um sonho sem fim. Você veio trazer beleza à minha vida. Nas pequenas coisas do dia a dia. Me fez ver o que há de mais incrível no mundo e na vida. Por isso, eu não te troco e nem te largo por nada. Porque a felicidade que eu tenho com você, eu sei que jamais teria com qualquer outra mulher. Você me fez idealizar com o nosso relacionamento romantizado no mundo de sonhos. Você é a mulher que cabe exatamente nos meus sonhos, nos meus planos, na minha vida. É por isso que você é o meu anjo, sedutor, é a número um. Você me completa. Você é perfeita. Saber que terei você sempre ao meu lado em todos os momentos, me faz te amar ainda mais. Pois você é a mulher ideal para fazer da minha vida uma festa romântica. E realizar o meu sonho de construir uma linda família. É uma mulher com um boi índole e honesta. Por isso acredito que o nosso relacionamento é o mais puro que existe. E saudável também. Saber que você existe e que me ama, me faz acreditar no relacionamento perfeito. Independente do que todos pensam, nós temos que acreditar no nosso amor. E você me faz enxergar a vida com outros olhos. E faz ver todas as suas qualidades. E me faz enxergar a realidade de um sonho bom. Um sonho de amor. E quando eu falo de amor, eu falo sobre você. E falar sobre você é descrever o amor. É juntar as melhores coisas da vida em uma única mulher. Em você encontro tudo o que eu sempre sonhei pra mim. Encontrei você. A mulher ideal para fazer dos meus sonhos. Os sonhos mais lindos de amor. É até difícil me lembrar de como era a vida antes de você. Nosso encontro foi escrito nas linhas do destino. Era pra ser. Eu penso em você durante todos os meus dias. E sonho com você todas as noites. Não tenho dúvidas de que você é tudo o que eu sempre sonhei. A mulher que eu escolhi pra amar até os meus últimos dias. Cada minuto ao seu lado é um minuto a mais de felicidade na minha vida. Você entrou na minha vida no momento certo. Então, desde o começo foi leve, foi simples, foi gostoso. Tudo em você me faz um bem danado de bom, meu amor. Meu tudo. Que bom que encontramos um caminho pra nós dois. Eu amo muito você, minha bebê. O que estamos vivendo e o futuro que estamos buscando É a mais linda e verdadeira história de amor. Sempre seu Apaixonado Sempre seu Enamorado de amor e paixão Só por você Minha felicidade Minha vida Eu te amo Meu amor Minha vida 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 Amém.